Um episódio de grandes revelações. Finalmente descobrimos quem do grupo dos meninos estava os traindo e acabou sendo quem a maioria de vocês já desconfiava mesmo. Tivemos também nesse episódio revelação sobre os experimentos da tal floresta, né? O objetivo desses experimentos e parece que tudo isso está conectado com o Black Noir. A gente vai falar sobre isso com mais detalhes já já. E foi mostrado pra gente também uma nova faceta dos poderes da Mary Moreau, né? Essa menina está ficando mais poderosa a cada episódio. Fala, galera. Aqui é o Matheus Mendes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de JV. Vocês já sabem que toda semana aqui no canal a gente tem análise do episódio da semana e ao longo da semana a gente tem vídeos extras ajudando a aprofundar algum conceito trazido aqui no episódio. Aqui na descrição tem o link do LivePix caso você queira apoiar a criação de conteúdo aqui do canal de uma outra maneira. Então você pode entrar lá e mandar uma mensagem pra eu ler no meu próximo vídeo. Dito isso, eu quero ler uma mensagem que me mandaram lá. O Fernando Tobias mandou assim pra mim lá, ó. Matheus, eu amo seu canal e seu conteúdo no Instagram. Sou o seguidor antigo, hein? KKKKK. Ah, assiste Yellow Jackets, please. Seguidor antigo mesmo. O Fernando, inclusive, eu acho que ele acompanha o conteúdo aqui do canal desde a época de Dark. Então, assim, seguidor antigo tá comigo desde o meu comecinho e tá aí apoiando a criação de conteúdo do canal. Então, Fernando, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio. E sim, vou assistir Yellow Jackets, né? Assim que eu tiver um tempo livre, sei lá, final de semana, já é a segunda vez que mandou mensagem pra mim pedindo pra ver essa série e não tenho o que fazer mais. Agora vai ser a minha próxima série da lista. O episódio passado terminou com aquele apagão da Mary e esse episódio começa com os meninos tentando descobrir o que aconteceu no meio tempo, né? Preencher as lacunas. Informação importante. Nem o Sam e nem o doutor Cardoza tiveram as suas mentes apagadas. É óbvio que o doutor Cardoza não ia ter mesmo a mente apagada porque a Kate tá trabalhando junto com a reitora da universidade que, por sua vez, está trabalhando pra Vought. Mas o fato do Sam se lembrar de tudo o que aconteceu nos dá uma informação muito importante, que ele conseguiu escapar da Emma. No final do episódio passado, a Emma tinha conseguido imobilizá-lo e aqui nesse episódio, quando ele a encontra, ele diz pra ela que ela impediu ele de fazer uma coisa terrível que, no caso, seria matar o doutor Cardoza e sua família. Mas, pela conversa dos dois, deu a entender também que depois que a Emma imobilizou o Sam, ele conseguiu se libertar dela, fugiu dali e aí sim, depois, a Kate veio apagando a memória de um por um, isoladamente, se fazendo de amiga, né, como a gente já viu que ela é bem competente fazendo. E ela também induziu a galera a aproveitar as festas da universidade como jovens normais fazem. Bem, como jovens normais no universo de The Boys fazem. E aí vimos que essa festa foi uma loucura, né, a Emma comeu pra caramba, deu um show na piscina, dormiu, né, na piscina lá, fez a piscina de banheira, a Jordan Lee e a Mary ficaram, provavelmente transaram, e a Kate e o Andre também. O interessante é que essa festa aí, selvagem, né, eu acho que o adjetivo mais leve que eu posso usar pra descrever essa festa aconteceu na casa desse Dusty e a gente descobriu o poder dele, né. O Dusty é um super de 28 anos, né, um homem crescido no corpo, né, desse menino de 14 anos, ele parece ser muito jovem. E esse poder dele me lembrou bastante o poder da menina monstro de Invencível, série do Prime Video também. Com a diferença é que a menina monstro, né, toda vez que ela usa seu poder, mais jovem ela fica, mas ela também é uma mulher crescida, aprisionada nesse corpo de criança. E ela até comenta, né, que é muito difícil pra ela, porque ela queria um namorado, ela queria se relacionar com pessoas, mas só homens nojentos se aproximam dela, né, e assim, é uma vida bem complicada, né, imagina a vida desse super. É uma vida bem difícil, e falando nisso, vamos ter aqui no canal também a cobertura da segunda temporada de Invencível. O poder do Dusty acaba sendo mais uma deficiência do que um poder, porque o fato de você ser um homem velho, né, um homem adulto crescido no corpo de uma criança, não te ajuda em nada, na verdade, isso só te atrapalha. E vimos nessa festa o Maverick, né, que a gente já comentou sobre ele aqui no canal, que ele é o filho do translúcido, ele apareceu na segunda temporada de The Boss durante o velório do pai. E aqui nessa festa, a gente viu que ele tava com a coleira, né, ele tava sendo meio que levado pra passear pela sua namorada que assume a forma desse animal aí. E essa cena nem me escandalizou muito, não, porque, assim, confessando pra vocês, né, conversando aqui no nosso Tete a Tete, eu já vi isso em São Paulo. Juro, tipo, não precisa ser uma série de supers pra me escandalizar com isso, porque em São Paulo eu já vi, né, das vezes que eu fui lá, uma menina andando na rua com seu namorado, e ela tava andando com o namorado dela na coleira. Então, a série tentou me escandalizar com essa cena, mas não conseguiu. Isso é uma quarta-feira comum. Vou na padaria ali em São Paulo, vejo isso na rua. Então, The Boss, Genvy, pra mim tudo normal. O que me deixou chocado, entretanto, foi aquela super que tem a uretra nas costas, né? É meio isso. Eu não entendi muito bem a anatomia dessa pessoa, mas ficou claro que ela gozou por aquele buraco, né, sujou a porta toda. Mas é isso, né, Genvy é isso. Já tinha sido avisado que a gente veria os supers explorando os seus limites sexuais, e é isso que a gente tá vendo nessa universidade. Mas vamos falar das experiências do doutor Cardoza. Conversando com a reitora, ele disse, né, que tava aperfeiçoando esse vírus, e que ele tava próximo de controlar os supers de maneira definitiva. E isso faz muito sentido. Pra falar a verdade pra vocês, era algo que eu tava até estranhando não ter em The Boss até agora. Porque a VOTS tá criando armas, né? É uma empresa farmacêutica, sim, mas que produz armas. Armas que podem se voltar contra ela. Inclusive, o Homelander já se voltou contra o Sam Edgar. Então, faz sentido a VOTS trabalhar em um salvaguarda, né? Alguma meio de defesa contra essas pessoas. E parece que é nisso que o doutor Cardoza está trabalhando. Porque nos quadrinhos de The Boss, essa salvaguarda da VOTS é o Black Noir. Nos quadrinhos, o Black Noir é um clone do Homelander, muito leal à VOTS, e que fica ali sempre andando próximo ao Homelander, pronto pra matar o cara, caso seja necessário. Mas na série, a gente viu que essa parte dos quadrinhos não foi adaptada. Entretanto, há algumas similaridades entre o Sam e o Black Noir. Vocês repararam, né, nas visões que o Sam anda tendo? As visões do Sam conversam com ele, distorcem a mente dele, induzem ele a fazer coisas. E a gente viu que o Black Noir tem visões muito parecidas também. Eu fico pensando que talvez o Black Noir tenha sido o experimento original. O que quer que seja que o doutor Cardoza esteja injetando no Sam pra controlar ele por definitivo, eles já fizeram antes com o Black Noir e de certa forma deu certo, né? Porque o Black Noir, ele é todo zoado, ele tem alergia a nozes, né? Ele tem aquela pele que parece que é toda queimada, o Black Noir também não fala, mas, pra todos os defeitos, ele tá lá desempenhando o papel que deram pra ele. E agora, o que eles estão fazendo é aperfeiçoar esse vírus que parece que controla os subs, coloca os subs numa posição de check, né, pra Vought, né, manipular eles no Sam. Porque o Sam é um super, super poderoso e tudo mais, mas que não tá dando muito certo, visto que o Sam matou aí mais uma leva de soldados da Vought. O que vocês acham? E o doutor Cardoza também se mostrou bem interessado na Mary Moreau, né? Ele comentou que os poderes dela são muito raros e ele queria usar ela ali pra ser uma de suas cobaias, mas foi negado dizendo pra ele que ela tem um benfeitor, então, no momento, ela é intocável. Que benfeitor é esse? Eu só consegui pensar no Stan Edgar. Ele foi a única pessoa que veio na minha mente porque ele também tá meio que banido, né, tá escondido, armando, com certeza, uma forma de se vingar do Homelander. Então, talvez, ele esteja planejando alguma coisa pra ela. O que vocês acham? Mas descobrimos nesse episódio também que ela consegue saber a data que uma mulher vai menstruar. Teve aquele momento quando ela descobriu o chip, né, que ela conseguiu perceber que tinha sangue coagulado ali, então o poder dela não é só controlar o sangue dentro do corpo das pessoas, controlar o sangue fora do corpo e transformar o sangue em arma, não apenas isso. Ela também tem essa super sensibilidade em relação ao sangue, muito similar à sensibilidade que o Tech Knight tem em relação ao corpo humano. Falando em Tech Knight, eu postei um vídeo aqui no canal comentando do momento mais icônico dele dos quadrinhos, né, o momento que ele transa com um cometa e que isso deve ser adaptado de alguma forma na quarta temporada de The Boss. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição. Falando rapidamente do Rufus, eu tinha comentado com vocês que eu acreditava que ele que era o responsável, né, por apagar a mente de todo mundo e eu continuei acreditando nisso fielmente até metade desse episódio porque fazia completo sentido. E o cara é muito forte. Eu ainda acho que o Rufus vai ter um papel importante pra desempenhar até o final da temporada. A cena dele apagando lá a mente do Andre foi muito legal porque mostrou o quão forte ele é, né? Qualquer pessoa que se aproximar dele o suficiente pode ser a vítima. Então, se você quiser matar o Rufus, mate ele à distância. E tivemos também a confirmação de que Jordan Lee prefere ficar no gênero feminino, né? Na conversa que ela estava tendo com o Maverick, o filho do translúcido, ela explica que ela teve essa namorada no sexto ano e aí ela virou um menino pra ficar com essa namorada mas que ela não se sente tão confortável assim. Então, pelo menos esse mistério temos solucionado. Todos os momentos na série que Jordan Lee se transformou em um menino foi para agradar os outros. Foi assim na cena que Jordan Lee se encontrou com os pais porque o pai prefere que ele fique na forma de um menino e foi assim também quando ele beijou a Mary porque ele imaginou que a Mary gostaria mais de beijar ele como menino. E óbvio, né? Ele também se transforma em menino pra lutar porque o Jordan Lee homem tem poder ali de super força e tem uma invulnerabilidade muito boa também. Uma referência legal que a gente teve aqui nesse episódio foi do Mesmer. Vocês lembram dele? O Mesmer foi um personagem que apareceu lá na primeira temporada de The Boys ele ajudou os The Boys ali em uma ocasião e a gente descobre que ele foi um sucesso infantil, né? Ele era um super infantil com essa habilidade de ler a mente das pessoas e ele tinha essa série de TV, né? Que durou por três temporadas e nessa série ele ajudava ali a desvendar crimes, né? Ele tinha até um bordão mas depois a série flopou e ele flopou junto. Aí o Leitinho vai atrás dele lá na primeira temporada de The Boys ele ajuda os meninos ali a tentar descobrir mais sobre o passado da Kimiko mas depois o Mesmer entrega a galera ali para o Homelander, né? Tentando recuperar a sua popularidade mas aí o Butcher pra se vingar vai lá e mata ele. E aqui em Gen V a gente viu a Kate e o Andre assistindo o programa dele e comentando que era mais legal quando eles faziam isso e o Golden Boy tava lá. Eu acho incrível como esse universo de The Boys ele é tudo muito bem amarrado e eu achei interessante trazer essa referência aqui pra vocês. Mas vamos falar da traidora Kate. Muitos de vocês apostaram nos comentários do meu vídeo anterior que ela era a traidora e parabéns, galera. Vocês são bravos mesmo, né? Vocês acertaram. Mas na cena que a Kate devolve pro Andre as memórias que ela tinha apagado dele ela diz pra ele que tudo que ela fez foi porque ela amava ele pra ajudar ele. E aí eu fiquei pensando será que ela realmente é apaixonada pelo Andre e tava tentando proteger ele de fato? Será que ela tava com o Golden Boy todo esse tempo sei lá procurando formas de beneficiar o Andre? Ela não pareceu muito confortável em apagar a memória da galera mas lá na cena que a gente viu ela conversando com a reitora a gente viu que a reitora tava falando com ela meio que manipulando, né? Falando que ela era uma heroína e que ela tinha que fazer isso então assim Kate parece ter escrúpulos mas parece que ela tava sendo manipulada por uma pessoa com uma cabeça, né? E com uma posição mais forte que ela descobrimos que ela fez o Golden Boy esquecer da existência do irmão diversas vezes ou seja ela fazia o Golden Boy esquecer mas essas memórias voltavam e ela precisava fazer ele esquecer de novo ou seja novamente descobrimos uma limitação para o poder da Kate isso é muito interessante e o Sam sabe disso acho que é por isso que o Sam ficava mandando essas visões para o Golden Boy as visões dele na floresta para tentar despertar a memória do irmão e aí quando a memória do irmão despertava a Kate ia lá e apagava de novo eu tô cada vez mais convencido que o Sam tem poderes telepáticos e agora eu tô muito ansioso pro próximo episódio porque esse episódio passou muito rápido quando eu tava entretido no episódio eu vi que só faltava 5 minutos pra terminar e agora que todo mundo sabe quem a Kate é também eu tô ansioso pra ver como que os outros meninos vão reagir mas é isso eu vou ficando por aqui nesse vídeo coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse quinto episódio de Gen V e dá o like por favor porque o like me ajuda muito e muita gente acaba esquecendo compartilha o vídeo com seus amigos que gostam de Gen V clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores é isso, tchau e até o próximo vídeo